Estamos de volta com o nosso programa e agora vamos apresentar uma entrevista gravada em Brasília recentemente com o deputado federal Pedro Lupion do PP do Paraná, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. A entrevista foi gravada no aeroporto de Brasília momentos antes do deputado embarcar para o Paraná. Confira. Estamos aqui com o deputado Pedro Lupion, acabou de chegar de Israel. O deputado de família tradicionalmente política, foi deputado estadual no Paraná, está no segundo mandato federal. Este ano assumiu a presidência da Frente Parlamentar da Agropecuária. É uma honra recebê-lo aqui no Conexão Rural. Muito obrigado, o espaço está sempre aberto para se divulgar os seus trabalhos, já que atingimos o Pará e o Brasil. Em primeiro lugar, a avaliação que o senhor faz da sua viagem a Israel. Bom, primeiro obrigado pelo espaço, prazer falar contigo, com os seus espectadores. É uma viagem muito positiva, aprendi bastante, bastante tecnologia nova, principalmente para regiões com clima árido, onde enfrenta a seca. Aqui no Brasil temos várias regiões assim, que poderiam adotar técnicas importantes de fete e irrigação apresentadas lá, de produção em estufas. Israel, com muita tecnologia, conseguiu transformar um deserto numa área produtiva e, sem dúvida, merece o nosso respeito. E, obviamente, parcerias importantes para trazer essa tecnologia para cá. Deputado, nós recebemos várias perguntas de produtores rurais do Pará. Eu sintetizei essas perguntas em uma só. A pergunta, em geral, diz o seguinte. Ratificar que o setor está assombrado com as votações do Supremo, marco temporal, função social da terra e volta da contribuição sindical, gerando insegurança jurídica, pois ela fera a Constituição e extrapola uma função que é do Congresso, que é a legislar. Nesses casos, a mais alta corte desfaz o que foi aprovado pelo Congresso e está claro na Constituição. O que a Frente está preparando para reverter esse absurdo? Pergunta de vários precaristas. Vamos lá. Primeiro, deixar muito claro que o que o STF está fazendo é um assinte, é um ataque direto ao direito de propriedade, causa uma insegurança jurídica enorme no campo. Vai contra o artigo 5º da Constituição, é contra os princípios do próprio STF que deveria defender essa Constituição. Esses temas todos que você apresentou são temas que nos causam uma preocupação enorme, seja a identidade ecológica, a compensação ambiental, o direito de propriedade em si, as reintegrações de posse também atacadas por um relatório do, um parecer do ministro Barroso lá atrás, em novembro do ano passado. Ou seja, são vários temas que nos causam preocupação e a gente tem que legislar para conseguir vencer legalmente esses temas. Apresentamos uma PEC, um requerimento de urgência de uma PEC para garantir o direito de propriedade. Estamos trabalhando em outro texto para regulamentar o Código Florestal e poder dar segurança na identidade ecológica. Vamos ter que legislar mais uma vez sobre a questão do imposto sindical, ou seja, o STF instando o Congresso Nacional a fazer seu papel de legislar quando invade as competências do próprio Congresso Nacional. Cabe ao Senado, infelizmente, única e exclusivamente ao Senado, qualquer voto de repúdio ou qualquer sanção contra o STF. E enquanto a gente não tiver claramente essa divisão de poderes, nós vamos penar e penar bastante. Deputado, qual é a avaliação que você faz hoje do trabalho da frente e a parceria com a CNA, com entidades como a BCZ e outras entidades em prol do produtor rural? A frente parlamentar é apoiada pelo Instituto Pensar Agropecuária, em que estão 55 entidades, inclusive CNA, BCZ e tantas outras, que representam o produtor rural brasileiro, representam a agroindústria brasileira, representam o setor como um todo. Eles nos dão o fomento técnico necessário para essas discussões e são parcerias extremamente necessárias. Nós temos a maior frente do Congresso Nacional porque nós somos muito capacitados tecnicamente e muito organizados. Por isso que a gente consegue avançar e crescer sempre. E as entidades que cumprem esse papel. Nós teríamos outras perguntas ao deputado, mas o deputado tem que marcar agora, como você está vendo, estamos aqui no aeroporto. O deputado tem que marcar agora para o Paraná para cumprir uma série de agendas ainda esta semana. O deputado Pedro Lupion, muito obrigado pela atendida ao Conexão Rural. Com certeza a sua entrevista terá uma grande repercussão no Pará e no Brasil e no Maranhão também, onde a gente está em TV aberta e o YouTube e tudo mais. Obrigado. Eu que agradeço, agradeço. Quero mandar um abraço a toda a região norte, região nordeste. Dizer que nós reconhecemos a importância dos produtores rurais dessas regiões. Nós conhecemos o trabalho dos nossos membros da frente dessas regiões do país. E eu quero ter a oportunidade de poder estar mais próximo de vocês, conhecendo, aprendendo e vendo os desafios e as oportunidades que vocês têm, tanto na região norte do país como na região nordeste. E agora, mudando de assunto, mas ainda no meio do agro, vamos falar sobre a terceira vaquejada, que será promovida em São José do Ribamar, no Maranhão, pelo Parque Iaras J. Lucena. Será realizada de 4 a 8 de outubro em São José de Ribamar, ao lado de São Luís, no Maranhão, mais uma grande vaquejada promovida pelo Parque Iaras J. Lucena, considerada uma das maiores e melhores do Brasil. Serão oferecidos mais de 250 mil reais em prêmios em diversas categorias. Lembrando que ano que vem, a premiação do Parque J. Lucena será de 1 milhão de reais. Coloque na sua agenda, de 4 a 8 de outubro, grande vaquejada no Parque J. Lucena, em São José de Ribamar, no Maranhão. Em outubro, o nosso encontro é na Ilha do Amor, na capital maranhense São Luís, em uma das maiores e melhores vaquejadas do Brasil, na casa do jovem garanhão da Plan Eternal. Vem aí, vem aí, a terceira grande vaquejada do Parque J. Lucena, na cidade de São José de Ribamar, de 4 a 8 de outubro de 2023, com mais de 250 mil reais em prêmios, distribuídos nas categorias Profissional, Amador, Aspirante, Aspirante Light, Feminina, Derby, Master e Supermaster. A Vaqueirama vai competir em uma boiada própria e 100% mobral. Senhas antecipadas no site www.suasenha.com.br. Evento oficial com chancela de vaque. Realização, Grupo J. Lucena. Apoio, Brilho Solar, Energia do Futuro. G.A.R. Lucena Agropecuária. Graziele Ribeiro e deputado estadual Júnior Cascaria. Lembrando que ano que vem serão mais de um milhão de reais em prêmios. E você já pode marcar na sua agenda para fazer parte dessa história. O Conexão Rural estará presente lá no Parque Iaras J. Lucena, em São José do Ribamar, no Maranhão, fazendo a cobertura desta grande vaquejada. A convite dos promotores do evento, Zé e Maurício Lucena. Muito obrigado pelo convite. A seguir, a música da dupla brasiliense Lucas e Bárbara. Aguarde. Música 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 A perda do Gil foi um choque. Quando o acidente aconteceu, eu fiquei sem chão. Mas eu lembro que um dia ele disse, mãe, quero ser doador de órgãos. Respeitar a vontade do Gil ressignificou a vida dele e a nossa saudade. Música Toda terça-feira tem sessão na Câmara de Parauapebas. A partir das 9 horas da manhã, a Casa de Leis está de portas abertas para você acompanhar de pertinho o trabalho do dia. E a gente transmite as sessões ao vivo. Para assistir pelo YouTube, basta buscar pelo canal Câmara de Parauapebas. Ou sintonize 95.7 FM e ouça tudo pela rádio Câmara de onde você estiver. Câmara Municipal de Parauapebas. A casa é sua. Foi com uma imensa satisfação que a Tecnicom Contabilidade recebeu o Prêmio Destaque Empresarial 2021. Como reconhecimento de melhor escritório de contabilidade. Esse prêmio representa o esforço da nossa equipe em garantir a você que tem empresa ou é prestador de serviço, segurança e liberdade para focar no que realmente importa para o negócio, crescimento e lucros. Este prêmio é de todos que confiam no nosso trabalho. Gratidão aos profissionais da Tecnicom. Em 2022, nós estamos aqui para descomplicar seus serviços de contabilidade. Inaugurado em Xinguara, o Neres Hotel. Localizado às margens da BR-155, o Neres Hotel oferece o que há de melhor em acessibilidade, modernidade, tecnologia e conforto para você, cliente. Quartos executivos, suítes com hidromassagem, café, TV a cabo, Wi-Fi, estacionamento e funcionamento 24 horas. Neres Hotel. O conforto que você merece. A Big Loja convida você e sua família para conhecer as melhores novidades da moda. Na Big Loja, você encontra a maior variedade de calçados de Parauapebas. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado. Roupas... Uma seção completa em jeans, roupas infantis, tecidos, relógios, bolsas, perfumes e muito mais. Compre e parcele tudo no crediário mais facilitado da região. Se você ainda não tem, faça já o seu. E você já ganha um limite para comprar na hora sem entrada. Avenida do Comércio, 73 Rio Verde, no centro de Parauapebas.